Bom dia! Bom dia, muito bom dia! Como é que vocês estão? Intenciono que bem, intenciono que ótimo. Alguém fala assim. Hoje eu venho aqui fazer uma leitura mais rápida, tá? Eu tô numa gripe danada e eu tô assim quase sem energia. Então eu vou fazer uma leitura rapidinho pra nós, tá bom? Só pra gente não ficar sem vídeo no canal. E antes de começar, eu quero dizer que é uma satisfação que eu estou aqui com vocês como sempre, tá certo? Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês que me assistem, que me assistem. Muito obrigada pela sua presença e participação, tá? Hoje a gente vai trazer aqui um recado da Cigana do pandeiro pra você. Pra isso eu trago aqui duas opções. A opção 1, o oráculo do Dishiba. E a opção 2, o oráculo do poder animal. Escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias, tá bom? Agradeço imensamente a presença de todos vocês. É sempre uma satisfação. Pra consulta, curso, produto, você encontra o site. nivogataru.com Que tá aqui no descritivo do vídeo, tá bom? Vamos lá, grupo 1. Sejam todos bem-vindos, grupo 1. Vamos entender aqui. Algum recadinho de Shiba pra você. O senhor do dia, eu me conscientizo. Divaza significa tanto dia como paraíso. Shiba é o senhor, Pathy, que nos conscientiza da importância de honrar cada dia nessa experiência terrestre. Seguindo o reto agir e o reto pensar do Dharma. Faça com que o seu dia seja um dia de paraíso na Terra. Que linda essa energia, né? Já vou colocar aí pra vocês daqui a pouquinho, tá? Vamos entender aqui qual que é o recado da Shiba não respondendo pra você? Qual que é a energia? Ontem teve live à noite, lá no Capofo do Black. Quem não assistiu, vai lá assistir, né? Fiz uma participação lá. Foi muito legal, foi muito gostoso. Quem quiser, vai lá assistir e conhecer o canal do César. Um abraço, César, no seu coração. Obrigada aí pelo carinho, pelo convite. Um beijo também pra Vanessa, que me indicou, né? Pra fazer esse podcast. Qual é o recado da Shiba não respondendo pra você aqui? Vamos entender esse processo? Nós temos aqui a carta da mulher, né? No caso aqui, você aí que tá me assistindo, seja você ou minha mulher, tá? A carta dos livros, o caminho, o buquê, a lua e a raposa, né? Me contando. Quem se conectou com essa leitura aqui, eu sinto que tá num momento de se alinhar com a sua mediunidade, com a sua intuição, né? São pessoas que estão num processo de crescimento muito grande. E tem uma energia aqui divisora de águas, né? Algo vem aí pra você. E eu sinto que pode ser um estudo, tá? Um estudo, um download de dons, que vai requerer estudos também. Pode ser também aqui um sinal, né? Pra que você vá buscar esse conhecimento. Algum conhecimento que você vai adquirir ou tá precisando adquirir. Essa leitura aqui, eu sinto que ela é principalmente pra quem tá na dúvida. Se vai fazer ou não algum tipo de coisa. Curso, algum... Se vai entrar em alguma religião, né? Em algum lugar pra obter conhecimento. E aqui fala, né? Que assim, é pra você ouvir sua intuição. É sim um divisor de águas na sua vida. Esse movimento. É pra fazer. E eu sinto que isso tem a ver com o seu propósito. E tem a ver com o seu alinhar, né? O seu movimento de iluminação aqui no sentido de... São pessoas aqui que tem uma grande capacidade de lidar com o oculto, né? Com o inconsciente. Ou seja, pessoas que tem uma tendência aqui a terapias, né? A ser terapeuta, psicólogo. A lidar com o inconsciente. Neosciência afetiva. Psiquiatria, né? Qualquer outro tipo de terapia ou oráculo aqui. Pessoas que tem uma... Um dom de... Revelar... Revelar o interior ao outro, né? Ajudar o outro a se revelar. A se ver. A se iluminar, né? Então, tem uma energia nesse sentido, né? Se você tá ressoando com essa leitura, o sinal, a intuição não tá errada aí pra você. É uma situação que vem, um conhecimento que você vai buscar, que vai te trazer. Um divisor de águas na sua vida. Faça esse movimento, né? Porque vem aí muita coisa boa no seu caminho. E tem um outro recadinho aqui que é a parte que é... Existe aí alguém, né? Que pode estar distante do seu caminho. Que faz parte do seu caminho, mas está também no movimento de separação aqui. E é assim, quando você se firmar no seu propósito, que tem a ver com esse curso, com esse conhecimento que você vai buscar. Essa pessoa reaparece na sua vida aí, tá certo? Isso é um outro recado, um segundo recado. Aqui. E se você não tem ninguém do passado, é alguém aí que já fez parte do seu passado. Você pode não ter tido nenhuma relação amorosa com essa pessoa, mas é alguém que já te observa. Alguém que já entendeu, né? Que faz parte do seu caminho. Mesmo que você ainda não tenha entendido, tá? Eu vou deixar essa energia aqui, ó. Pra quem quiser fazer print. E vou falar um pouquinho disso aqui, né? Como eu falei, você tem o dom de trazer a luz ao que está no obscuro, ao que está no inconsciente das pessoas, né? E, principalmente, Oxo, né? Tem uma... Como é que eu vou dizer isso aqui? A forma de Oxo se expressar com relação a pensamento positivo, pensamento negativo, inconsciente e inconsciente, é céu e inferno, né? Então, essa carta aqui, ela fala, né? Num processo onde você está no caminho de curar o seu inconsciente, trabalhar suas questões, suas memórias afetivas. E que é pra você... Existe um aprendizado aqui de se manter no Dharma, no seu céu, no seu paraíso, numa energia mais elevada. E isso é através da cura emocional, né? Então, é um movimento de você faça com que o seu dia seja um dia de paraíso na Terra. Paraíso no sentido, né? Que você tem o livre-arbítrio de pra onde você vai conduzir os seus pensamentos. E é importante que você sempre os conduza, paralisando o processo daquilo que você está vivendo, né? Procure de olhar qual é a melhor forma de ver isso aqui. Pra que você se mantenha no seu Dharma. Tá bom? Grupo 1, muito obrigada pela sua participação. Um beijo no seu coraçãozinho. Uh, pra fechar não. Um excelente dia e até a próxima. Vamos lá, grupo 2? Grupo 2, eu sinto que são pessoas que tem aqui uma forte energia de caboclo, cabocla, né? Soltei minha cabocla de pena, soltei lá nas matas, pra ela trabalhar. Soltei minha cabocla de pena, soltei minha cabocla de pena, soltei minha cabocla de pena, soltei lá nas matas, pra ela trabalhar. Pra ver a força que a jurema tem. Pra ver a força que a jurema dá. Pra ver a força que a jurema tem. Grupo 2, tem uma frase que eu escutei uma vez no filme, que ela diz assim, ó. Às vezes a gente precisa quebrar em algumas partes pra que a gente possa se encaixar melhor. Então calma, tá? Todo movimento de cura, existe aí um caos que precede. Então respira, que tá tudo certo. Temos dois animais aqui, tá? Leopardo atua com a energia da força do silêncio, compenetrado. Está no momento de, no silêncio, ficar alerta para manter o foco nas oportunidades futuras. Com a certeza de proteção do plano espiritual nas adversidades. Manter a fé alimentada, o autorrespeito e a autoconfiança. Eu sou a graça, o foco, o poder e a agilidade do silêncio. Acredito na orientação divina e compreendo os aspectos do caminho a ser percorrido. Utilizo a sabedoria para o equilíbrio e a estabilidade. Depois nós temos aqui a carta do rato. O leopardo, tá? Para quem quiser fazer print. Depois nós temos aqui a carta do rato. Atua com a energia da ordem e da investigação minuciosa. O rato é atencioso e claro em seus objetivos. É propenso a observar apenas o que é essencial à vida. Prestar atenção nas oportunidades ao redor sem excessos na análise. Eu sou versátil e alerta de forma a manter a ordem das coisas com plena sabedoria. Eu sou a aceitação do essencial da vida e uso minhas habilidades de forma corajosa e simplificada. Eu sou a percepção e a análise equilibrada. Que energia bonita, né? Para quem quiser aqui fazer print também. Vamos lá, qual que é a energia aqui do grupo 2? Qual que é a orientação aqui da Cigana do Poder para você? Veja, você aqui que me assiste, você está no movimento, né? De trabalhar aqui. Trabalhar aqui as suas percepções, tá? Há um movimento de cura no chakra frontal. Um processo onde você entra numa energia agora de muita dúvida, de muita incerteza. E a vida vem trazendo circunstâncias porque assim, você está mudando. E pode ser que você não perceba que está mudando. E isso pode trazer muita confusão assim, não é, nossa, eu já não tenho clareza das coisas, né? Já não estou sabendo direito o que é, já não estou conseguindo ter certeza de nada. Mas você sempre foi uma pessoa extremamente pespicada, né? E é como se a vida agora estivesse trazendo um movimento de cura para que você tenha uma clareza maior, né? Você está curando processos. Você está curando processos aqui na sua caminhada? Que está fazendo com que você resgate o seu dom, tá? E eu falo aqui com pessoas, por exemplo, pessoas que têm uma tendência a olhar para o problema, né? Vão começar a desenvolver a habilidade de olhar para a solução, né? Porque são pessoas que carregam o dom de inovação, de encontrar soluções, né? De trazer a luz. Pessoas que têm um olhar muito clínico, minucioso, né? No sentido assim, ah, eu trabalho sei lá com o que, mas eu consigo perceber, né? Assim, um olhar muito caprichoso, né? Para ver os pequenos detalhes. Pessoas que estão minuciosas no sentido de reconhecer os pequenos detalhes e começar a exercitar isso como um dom na sua vida. Entende se você ainda não faz. Por exemplo, né? Pessoas que podem trabalhar com imagem, com design, com fotografia, com texto, com arte de alguma forma, né? Com investigação, com perícia, principalmente perícia criminal aqui, mas todo tipo de perícia. Com imagem no sentido também de embelezamento, né? Ajudar o outro a resgatar aí, a entender a sua imagem. Com colorimetria, infinitas áreas, né? Com costura, tudo que exige, pequenos detalhes, né? Alta costura aqui para algumas pessoas. Tudo que exige pequenos detalhes, assim, confeitaria, entende? Bordado, coisas nesse sentido. Então, assim, a vida vem trazendo para você um movimento que está gerando uma confusão, mas lembre-se que você está no movimento de libertar o que não serve. Mas para que você possa se alinhar com esse dom, aprender a usar esse dom, não para ficar olhando o problema, mas sim para exercitá-lo como dom em si, tá certo? É uma energia muito potente e que vem trazer aqui muita luz no seu caminho. Esse é um recado. O outro recado tem a ver com alguém da sua vida. Existe alguém na sua vida aí que pode ser um parente, pode ser um amigo ou amiga próxima ou um ex-relacionamento, tá? É uma pessoa que... É uma pessoa que, de alguma forma, você tem uma forte conexão, tá? Se for um parente, é um parente que você pode estar sem contato, né? É alguém que pode estar à distância, mas é alguém que está... Tem a ver com o seu processo de cura, mas está no movimento. Diagonar algum tipo de energia que... Ou essa pessoa está muito pensando em você, querendo uma reaproximação, querendo um contato, ou ela está com muita mágoa, muita insatisfação aqui, que está gerando uma trava, tá? Uma trava na sua energia. O que isso quer dizer? Às vezes você está aí solteiro, solteira, querendo arrumar uma relação e você não consegue porque tem uma trava. Às vezes você quer crescer em alguma área da sua vida e não consegue porque tem alguma trava. Você não sabe de onde vem essa trava, mas você percebe que tem uma. E é justamente um processo de você aqui trabalhar o ponopono, o perdão, compaixão, né? Trabalhar o perdão com essa pessoa para que você possa libertar essa energia, tá? É uma energia que pode continuar nos seus caminhos, mas precisa transformar a energia que está aí, tá? Tem uma energia que está travando o caminho, essa energia de mágoa, é de insatisfação, é de frustração de alguma forma, tá? E é preciso transformar esse olhar, tá certo? E é isso, grupo 2. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Obrigada pela compreensão de vocês, tá? Um beijo no coração, um excelente dia e até a próxima.